Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu tenho 400 Orihakuron 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 Não, você já tinha farmado antes Vai por mim 400 Orihakuron Orihari Agora, se o Thiago não tiver de sacanagem Não, mano, vou jogar Fogo, né mano A gente vai lá, ajuda O cara só precisa Ele não precisa fazer nada Passa os materiais pra gente e tá bom Não, o cara tá lá Tá de sacanagem Ah, e quem foi o mob que me matou, hein? Eu sei que vocês ficam com o meu nome Que foi o Hero de Batata Olha isso mano, o bicho dropa mesmo Você existiu por vez É, eu tenho que... Que nível que tá sua anã? 53 Ah, mas eu não tenho coisa pra minha anã A minha tá 51 A minha tá 35 Na verdade Alguém vai ter que upar a minha anã, viu? Matando os coca burra Matando os coca burra Qual o lugar que você... É, você tá aí em Floresta Cantada, né? Enchanto é de Forza Pra onde eu vou? É Hunter É na opção, na primeira opção, que é a mais baratinha Tô indo Ah, peguei 22 Me manda a PT aí Envite... Jujubete? Isso Pronto Tô indo Tô indo Tô indo Teams Taoz é Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Gatekeeper King Dong com não tá o chip unir e aí e aí e não você vai parar antes de elas derrante em vilas e pega checar com um sacanagem a opção que é a mais barata sim sim de 1600 decora o nome mesmo né o nome da coisa só decora o preço por favor não eu não quero saber desses itens que você tá pegando de seca não tô pegando chave aqui cadê a 1600 né só tem 1300 mas tudo bem é nem o preço cara decora preço preço é o mais baratinho hoje vou terminar um pouco mais cedo assistiu o fulmão com a minha esposa colher não pega a moto quero você vai eu desço ou vou pra cima para descer só descer até o chão e vai descendo até o chão no pancadão não foi do pancadão ralph não pode tem certeza tem certeza tem certeza mesmo você sabe que aqui é horrível para puxar mob né 45 46 eu não vou para nada aqui ó quer pegar nada aqui ó ó vou dar um tapa eu tomar pelo bicho 53 aqui ó eu peguei adena e assim hoje o mob que deu a chave são as árvores elas nem andam eu não sei que eu tô fazendo aqui mas tudo bem vamos lá para esta casa aí vai lá 70 e pouco aliás não depois aqui você vai lá para onde eu estava que você vai pegar o talon glaive lá e eu peguei só precisava não acho que isso aqui eu vou arrancar o tiro todinho daquele cara aliás amor que nível que tá só não é eu preciso que você vem aqui a comer acompanhar eu preciso que você vem aqui porque enquanto eu estiver puxando os mobs você vai vai dar a esposa e o rafa também eu quero essa talon glaive quero deixar essa warlord completamente a e já tá completamente a cadê você rafa para que lado que você tá não ela não tá a minha arma não é já chegou na é essa eu falo que tem um buraco não foi a caverna não vai não é quando chegar na caverna eu vou te vou te buscar eu estou na caverna eu fui para a direita agora você está na esquerda mas é um carro eu não estava estava direto na esquerda eu não sei porque eu tô vindo aqui mesmo e aí 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 eu tô em cima tá eu já disse eu não sei porque estou vindo aqui tô dando vários para o vôo ali ele tá bater em mim ó a nélia e lembra que a gente vem aqui lembra do icórdio aqui é o unicórnio e o unicórnio que não morre boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Aqui, Rafa Só quero só o Satir Pega ele aí Só foi Eu preciso de uma Sun Separator, cara Pra colocar na minha Warlord Pra quando alguém vier no X1 Boa, tio Bom, vou farmar Ah, que eu tô Bune farmando as chaves Que eu vou arrancar o Mone todinho daquele cara Ah, ele vai lá e compra duas chaves Você vai lá e compra duas chaves e acabou Quantos Crafted Leather você tem? Porque o Crafted Leather é muito bom também, viu? Oh, peraí, já vou E aí Se inscreva no canal. 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 Quantos? 10 segundos? Ah, não é tão forte assim não. Não! Não é tão forte. Ele só tem vida, cara. É um baiô, ele mesmo só tem 6. Nossa! Não, é um lixo. É o famoso lixo. Não, não. O baiô é lixo. Ele deve ter no máximo 30... Deve ter no máximo uns 30k de M-Atac. Porque o ataque dele é horrível. Porque tem M-Atac. É um baiô. É um baiô. Não é um baiô. Tá bom, Rafa. Tá bom, Rafa. Não vai me alá dessas coisas não. Dá pra separar os cais de lá, por favor? Que cuidado. Oh, Doom Plate arma. Oh, Doom Plate arma. Não, não tem. Caraca, você não quer pegar mais item, não? Tá aí, Teca. Feia pra caramba. Mas é bom. 5% de PDF. É coisa pra caramba. Peraí, aqui amor. Sim, nós almoçamos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá vendo, mano? Peço ao pessoal do YouTube aqui, cara. Você fala boa tarde, aí o pessoal fica nervoso. Manda Sight, manda Sight. O Lineage conseguiu transcender as barreiras do Manda Salve, cara. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu já ouvi, manda Salve, manda Lutz, manda até coisa que eu não quero falar aqui. Mas, cara, manda Server, cara. Agora eu fiquei meio... Agora eu fiquei meio chateado. E aí, gente, por favor, lê pra mim o título da live. Alguém lê pra mim, por favor, lê pra mim o título da live. Aqui tá... Aqui tá... Aqui tá... 101... 101... Teco... Teco win... RTBR, pânico. Não, não. Essa é o DF-5. É. Você vê que os outros eu vou ver? Então, depois do Warland, eu escrevo server. Eu sei. Eu apaguei nessa aqui porque eu pensei... Eu não coloquei server. Aí eu apaguei. O que é que ele falou? E aí, ele falou? Ele xingou. Ele xingou porque... A gente não foi educado. A gente não foi educado. O cara chega aqui. Não fala nem boa noite. O cara mandou ir catar coquinho, Rafa. A gente chega aqui. Não fala nem boa noite. Nossa! Eu acho que vou... Olha, já que você tá partindo pro lado ofensivo... Aprende a ler um pouquinho. Mas você não tem culpa de ser analfabeto, cara. É normal, tá? Já maneiu. Ah, que caramba! O cara é analfabeto, pô. Ele não sabe nem o título da live. Ele provavelmente lê nos títulos assim, ó. É exclamação sorteio, exclamação luz, exclamação até zerar, exclamação isso e aquilo. Não sabe nem o nome do jogo. Ele não tem culpa. Ele só tá seguindo o preceito normal do cotidiano nessa plataforma de streaming. Só isso. Mano, vou falar uma parada. Eu não consigo morrer em ninguém. Você não pode ter raiva desse cara. Você tem que ter raiva. Você tem que ter paciência, porque você é uma pessoa especial, cara. É, a pessoa não fala boa noite. Chega xingando. Aliás, é tão machona que chega xingando. Que isso, cara? Mano, você tá precisando... Você tá precisando de salvamento, cara? Ó, tem uma igreja ali, aqui em Guarulhos. Você tem que me dar. Isso que é um abraço, né, cara? Pô. Carente, ninguém te dá atenção, né? E outro, ó. Não pode falar palavrão. É feio falar palavrão, principalmente quando você tem menos de 15 ali, tá? Que dá pra uma lixa de saco. Hã? Deve ter 10. Aprendeu a prefeição. Não, deve ter uns 12, 13. Apesar que por querer saber de Lineage, o cara pode ser um pouco mais... Um pouco mais crescido. Deve ter seu C7. Pode ter até... Ah, ele tá seguindo a gente. É bipolar, pô. É bipolar, pô. Mas eu rio pelo polo, cara. Mas, ó, relaxa. Toma um todinho, mas chacoalha, cara. Chacoalha, relaxa. Aqui... Pera aí, aqui é family friend. Então a gente tenta manter o respeito. Então, primeiro de tudo, boa noite, cara. Eu e minha esposa já tá trabalhando aqui e tal. Tá de boa. Mas aí você chega e fala assim, pô, mano. Manda... Manda server. Eu nunca vi. Se fosse mandar salve, até... Até ia mandar uma exclamação salve aí. Mas, pô. Aí você chega falando palavrão, cara. Que isso? Você tá muito ousado, cara. Você tá muito ousado, ó. Faz seguinte. Tomou leite de saco. Tomou leite de saco. Faz seguinte. Pega o pichop e vai upar no Lineage sozinho. Aí você vai se acalmar. E muito até. E muito. E muito, porque você não vai upar. Cara, o servidor L2 Warland. É o servidor 20x Interlude. Ele tem grade D na loja. Ainda duvido que seja top. O resto você tem que craftar. O servidor que está há 4 anos no ar. Ele tem suas mecânicas de moeda premium e tal. Mas todo mundo consegue tudo praticamente, tá? Então você consegue aí dar uma jogadinha legal. E eu te desbanei, tá? Eu acho que ele não tá mais. Não, mantendo o respeito, tá bom. Aí, pronto. Desbanei. Um. Então relaxa aí, cara. Até porque... Independentemente, né? Aí nós não fomos ofensivos. E o Rafa Lu especial. A gente falou isso aí. Mas é só brincadeira. Tem gente muito pior, né? Não, você pega a Sword of Whispering, mas o Sword of Fall rala, ninguém quer. 13 de Gold. Primeiramente, não quis ser ofendido. Ah, de boa. Relaxa, cara. A gente tá brincando aqui, ó. Não, não, não... Não sei. Quando a gente chegar a 10 subs, terá o Emotion Lente de Saco, cara. Não seja esse Lente de Saco, cara. O Rafa manja do Lente de Saco. Não, relaxa, cara. Relaxa. Eu não consigo te passar. Consegue passar o link do site? Eu não vou passar o link do site. É brincadeira. Esse Lente de Saco, sabe aqueles saquinhos? Que vendia na padaria. Na padaria. Que era tipo E, A, B, C e tal. Então, isso aí tá... Que é caro pra caramba, cara. Você compra uma caixa de leite inteira, mas não compra esse saquinho? Pois é. A gente já usou de Lente de Saco, porque tá de sumindo, cara. Mas relaxa. Foi mal aí. Não quis ofender, não, cara. Enfim, o servidor, ele é retail. Ele é low mid. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Mas, cara, não tem grande opening. Não tem reset. Então, é muito bom. Dá pra você parar de rip, por favor? É porque eu tô ali perda de... Ah, não for a cara que você tem que falar. Ah, deu o fo... Ah, é? Muito obrigado pelo fo... Tá, novamente. É muito bonito. O cara quer dar o fo... Oh, pô. Oh, Rafa. Caramba. Olha a tua. Olha a tua vida, Rafa. Relaxa, eu estou... Olha, não. Quero ficar com vida low-life mesmo. Ah, inclusive, estamos no site do Arland lá, velho. Como streamer. Como streamer. Aí, chegam os caras aqui. Ah, eu tô grade S, PVP. Pega o seu mais forte. Vamos duelar, tipo... Tá. Pra que que eu faria isso? Botar uma música aqui, né, pô. Você já tá dormindo, já. Não, que bom. Não, vai dormir, cara. Deixa tudo muito claro. Rafa, você tá muito cansado. Eu jogo o seu Warland, meu. Eu tenho o Kamael. Então. É, é que o Warland Interlude não tem Kamael nem S84. Mas eu acho que você foi meio irônico falando que não manja nada, né? Nem S80. Nem S80 tem, que eu acho ridículo, né? Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Puts, fiz besteira. O que você fez? Chamou a voz. Não, eu ativei... É, skill que mata um só. Ué? Tá com problema, skill? Ela é um... Tá com problema, skill, cara. Ué, Tegas... Ah, não. Não, 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 não. É, mudou. É quando estiver atacando um inimigo. Não é que ela só ataca um inimigo, não. Não, eu sei. Porque no H5 ela realmente só ataca um. É por isso que eu falo que o H5 não presta. Cara, melhor versão que tem. Rafa, eu tô ficando com sono de ouvir você. Você tá dormindo, Rafa. Vai tomar café, Rafa. Toma café com coca, meu. Toma café. Eita, por que ele? Mas a minha voz, ela tá assim, né? Porque eu tô funcionando não, cara. Porque eu tô chegando. Opa! Não é essa gente, é a Kamaná. A Kamaná. Ah, então o cara deve ter morrido, né? Morreu agora? Aposto que ele fez Valakras. Ele não consegue nem entrar assim. Ele não consegue dar TP, cara. Ele teria que ir andando. É. Cara, eu gosto do Interlude. Pra frente, não gostei. O Gratia. Nossa, o H5 é pior. Porcaria. Porcaria que tem. Eu sei que é o melhor versão. Eu tô zoado, cara. Mano, Kamaná é o OP. Ninguém mata. Os buffs são completamente ignorantes. Ah, ficou que nem o WoW. Que você tem um certo nível. Do 0 ao 60. Que nem o Diablo 3. Você tem um certo nível do 0 até o 60. Do 61 até o 70. Você fica ignorante. Você vira um deus naquilo ali. É isso aí? Falando em Diablo 3. Como é que deve estar, hein? É uma bosta. Aí lá. Cara, não é tão ignorante você pegar um arqueiro. irritar 20k no mago. Não, não é. Não é ainda. É no mínimo anormal. Nada. É critical. É critical. Só trabalha em cima do critical. Falando nisso, amanhã... Fazer aquela maratona de um jogo pra fechar de 6 horas. Né? Eu fui ver as lives oficiais hoje em dia. Cara, parece carnaval. Ué, por quê? Não, cara. Mas o servidor oficial do Lineage ficou zoadíssimo, cara. Eu entrei pra jogar porque ficou gratuito. Que vergonha, cara. Que vergonha. O jogo eu esqueci. Ainda tem gente, hein? Claro que tem. Pra caramba, até. Eu me lembro do oficial quando era C4, cara. Não, C3, eu acho. Porque acabaram de lançar o C4. Eu acho que o anão mais rico, ele tinha... 3kk. O cara farmou, hein? É estranho. Perfect World. O que tinha de mina jogando naquela época, cara? Meu Deus. E tipo, era muito casamento. Era muito isso. Nem era RPG. Era casamento simulador. Aquela porcaria. Aí, quando... Eu me lembro que foi do WoW. Eu sei lá. Eu saí do RF e fui jogar aquela porcaria. Aí, tipo, era uma magia. Pac. 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 Pronto, tá bom. É isso. Esse era o jogo. Aí, eu fui pegar... Não, não. Fui pegar uma armadura. Arma? É, 38, sei lá. Ah, faz essa missa aqui. Pronto. Eu acho que ele meio que se empolgou com o RF. Cara. RF... Nossa, eu joguei muito. Só que eu joguei na época... Claro que eu sou Acrécia. Não sou aqueles... Leite de saco de... De Cora. E Neibelato. Eu joguei na época em que o centro realmente tinha guerra, cara. O centro da mina. Que os Acrécia levavam um pau pra todo mundo. Os Acrécia eram diferentão. Aquela época era boa. O que tinha de nego farmando, cara? Ai, meu Deus. E PVP direto, direto, direto. Hoje tá mais vazio, porque tem outros mundos, tá? Mas RF é muito louco. PVP é da hora, hein? Você deveria jogar um dia, mano. Tá? Muito louco. Não, valeu. Live 20, tá aí, tá isso. Que bom. O urso fica em pé pra bater. Não, ele fica em pé porque ele fica em pé. Eu sou o Cora Ranger ou... Ah, aí. Ah, meu Deus. Você sabe que Cora é... É estilo PW, né? É... A Cresciano pra sempre, cara. A Cresciano. Um robôzinho estranho, né? Os robôs. Belato até vai. Que Belato são cientistas. Às vezes não são cheios de frescura, tá? Agora Cora, velho. É o nome dele. É Cora, velho. É. É. Só que é tipo elfinho. Cora é como se fosse os que usam magia. Ah, é tipo... É tipo o zelfinho desse jogo aqui. É tipo o Spell Singer, se você for essa porcaria do Spell Singer. O Pelato são tipo os anões. E os Acrescianos são os melhores. Peguei 20 sop agora, mano. Caraca! Ah, mano, então. É bom, velho, usar os God Keeper. Porque eles dropam mais, velho. É, Cora... Cora realmente... Bate pra caramba mesmo. Isso é fato. Mas meu amigo... Mano! Ah, é agora que eu lembrei. E quando... E a batalha de... É que eu esqueci qual o nome. Mas era... É qual o nome? Entrava na batalha os líderes de cada facção. Mano, o Acresciano dava um... Coro, velho. Entrava o rei dos Acrescianos. Não sei como é que era o nome. Nossa Senhora, o cara era muito bom. King of Arc. Hã? King of Arc. É, eu acho que era CW, mano. Caramba, que zão de gol, né? Conselho. É, o Canceller, sei lá. Caraca, era muito louco. Todo mundo seguindo ele. Todo mundo morrendo. Só ele ficando... Era uma... Era uma... Mano, RF tinha umas mecânicas únicas ali, viu? Aí eu fui pro... So fly... With me... Stay with me... Stay with me... In the perfect world... Oh, é bom legal, você quer. Não, não tem SS. Ah, então é lixo. Então qualquer jogo é lixo. Mano, e SS no PUBG? Aí tu atirar e a arma sai brilhando, velho. Aí cê pega uma Vector. Imagina o que acontece se a Vector deve consumir, velho. Ó a Raja... Se SS indo embora. Pô, acho que esse canal aqui, ele perdeu o moral, pra mim. Se aliou com o tal de... Manco Noura. Dorista bate muito nesse Warland. Cara, é... É interlude. Então o Rafa... Não. Ah, então você é desse, então. Kamael e Duelista. Aí, aí não, cara. Aí é... Aí é... Aí ele é de saco, né? Cara, o que mata aqui são os rens. Mago e Arqueiro. Mano, o que mata aqui é Bichope. Mata muito. Ô, Bichope. Fumufadão. Nas outras versões, o bicho bate pra cacete. Rafa, o esquema é a gente pegar um server C1, cara. Nossa. 2x. É mais fácil pegar um prelude, velho. Pega o prelude, então. Não tem nada. É nível 40, sei lá. Tem duas classes. Pegou um prelude. Não, tinha até o... Acho que classe base tem. Só que, se eu não me engano, só vai até... Até B. Acho que era só até B. Nossa. Caramba, o prelude da vida. Ah, não, não, não. Ah, não. Aí, ó, aí, ó. Ó o outro falando desse Classic Club. É daquele cara lá, Rafa. Por favor, não cite o nome e é contra as regras do chat. É daquele cara que o Rafa diz que conhece e falou que ele... Não, explique, Rafa, por favor. Ele é lento pra cacete. Ele não coloca nessa fala. Cara, eu vi um vídeo desse cara jogando FPS, velho. Nossa. Ah, não é no Lineage? Eu pensei que era tipo meio devagar pra fazer as coisas. Tipo assim, logo em seguida tava um vídeo dele jogando FPS. Eu fui dar uma olhada assim pra ver se o cara era bom. Nossa. Mas ser bom não tem nada a ver com ser ágil ou não, cara. Não, ele é devagar e tipo... Ele vê o cara depois daquilo. Ele é tipo um colega comigo, velho. Eu tenho um colega mesmo quando ele vai jogar FPS. Tipo assim, quando você vê o cara... Por exemplo, você é esse. Você vê o cara, você rasga ele, né? O meu colega, ele tipo, ele vê o cara. Abaixa, aí atira. Ele é tipo tremedinha. Isso, tipo... Entendi. Porque tipo assim, normalmente você vai no CS, você vê o cara, você já sai rasgando. Aí ele, tipo, ele vê, dá aquela abaixada pra ele poder atirar. Nesse tempo ele já toma vários HS. Não, 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 pera aí. E você atira antes de ver o cara? Depende, cara. Em certas situações, por exemplo, no CSGO, o pessoal dá pre-fire. Você escuta? Você também escuta, mas você dá pre-fire. Tem microfone, né? Não, então. Pessoal dá pre-fire em certas localidades. Porque sabe que alguém pode estar ali, entendeu? Ó. Ó. Não, você escuta e tem microfone. Ou seja, comunicação. Não, você escuta com o ouvido. Não, é o que ele falou. É o seu canal auditivo. É o que você falou, escuta e tem microfone, entendeu? Aí ele tá falando, escuta com o microfone. O que você falou, entendeu? É porque normalmente hoje em dia, quando a gente fala em mic, a gente fala no fone com o microfone. Não, mas é isso aí que todo mundo fala. Peraí que eu vou pegar o mic aqui pra fazer. Caramba. Não conheço o cara. Não sei dos dots de Lineage 2. Mas criar o servidor 3x pro pessoal jogar e sabe se Deus qual é. Alarma de loot, gente. E sabe se Deus qual é a crônica? Deus me livre, cara. Eu preciso jogar punk. Cara, esse aqui já é 20x, demora pra caramba. Mas esse aqui é o melhor servidor que eu já encontrei. Sabe aquele BR Thunder lá que eu te mostrei? Qual? Aquele BR Thunder. Não tô lembrado. Eu te mandei o link, brthunder.net. Que ia lançar uma versão Interlude e tal. É, é que tem vários, né? Não, na época que ele era 8x e 20x, não tinha esse esqueminha de gold, não. Era 100% Vanilla. Ah, não. Aí não rola. 100% Vanilla. Você tinha que criar o Buff. Você tinha que criar o Blade Dance. E a dança durava 2 minutos. Ah, não. Eu joguei isso. Eu joguei isso, cara. Não, não. Peraí. Não, eu já joguei em servidor quando eu tinha 12 anos. 12 anos. Em que tinha que fazer os Buffers. Meu amigo entrava, grindava. Pra eu jogar final de semana na casa dele. Fazia os Buff. Durava 20 minutos. Era uma budeta, né? A dança é 2 minutos, cara. Meu Deus. É verdade. Eu me lembro, cara. Tinha que ficar... Tipo assim, você dava 2 dançadas e acabou a mana. E não existia porção de mana na época, velho. É, eu acho que a gente jogava C3, C3, sei lá. É, não existia porção de mana. Tipo, você dava 2 dançadas e ficava sentado. Peraí, ô Rafa, qual é a versão clássica europeu oficial? Peraí, meu nome de música. Eu que sei isso, cara. Eu sei o que eu tô jogando e o que eu gosto de jogar. Se você vem aqui, eu te mato. Se você vem aqui, eu te mato. Vai, foi spoiler a tua armadura. Vem aqui, vem aqui. Tá de sacanagem, é? Acho que vai roubar meus mobs assim, é? Ela tá freg, mata ela, filho. Ela tá fregada. Ela te bateu. Ela saiu? Saiu. Você sabe que eu não tava dando nenhum, né? Dá restart. Ah, já tá saindo, já. Ah, bicho folgado, cara. Oh, olha, dá pra tirar 2 rims e viaja. Peraí, rapidinho. 57, eu vou por aí, opar. Beleza. Mano, já coloca um mago aqui. Ah, você tá com a... Ah, não, você tá com a Jujubete, né? Tem que colocar um mago, cara. Os caras vêm aqui e você já dá um couro nele. Ah, o que a gente tá fazendo aqui, caso alguém ainda não saiba. É farmando. Tô farmando o Recife da Dark Crystal Shield. Ah, tem uma... Ah, ah, ah. Você lembra aquela mina que tava parada, que tava farmando um anão aqui? Aham. Então, ela tá aqui ainda. Eu acho que ela tá FK. Quantos anos que ela tá FK aí, bicho? Sei lá, cara. Não, ela voltou hoje. Eu tirei o Bob dela. Manda... Manda pegar pro meu mago, o Akuto. O Papudo? É. É Akudo, certo? Akuto. Ah! O Bob japonês, cara. Cadê o Thiago, cara? Cadê o Thiago? Eu tô falando, o cara tá de sacanagem. Ah, não. Ah, o vacilar. O vacilar tá online. Thiago, por que você não tá na cal? O que você não tá na cal? O vento deles não é difícil. É, ele é o vacilar, né? O que você não tá na cal? Eu preciso ir para minha anã, porque eu também preciso quebrar aquelas bledas, ah, ridícula que tem lá. Tá, 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 tem festa aqui do lado. Música muito alta. Sabe mutar não? Tem por que ele ficar na calma. Antes do talk? Antes do talk? É, pô, eu antes do talk, velho. Música muito alta. Mano, eu vou matar aquela anã. Ah, vai roubar meus... Você vai roubar meus... Meus mob, então, é isso aí. Nossa, que chute podre, cara. Pega o avadon que está lá criado, vai. Pelo menos... Não. Ninguém está usando aquele avadon, cara. Deixa ele lá. Dá para você parar de roubar meus avadon. Tá, depois eu pego o avadon lá. Só pro senhor ficar feliz Você tá usando um shield de ser ridículo Até vergonha Só põe pra dar follow e já era Não tem como botar pra dar follow Cadê a Jojo Pet? A DNA Tá upando ainda Ai mano, tem uma mina de Dark Crystal ali Pode não Como não? Não pode ser agressivo? Ai, minha espécie tá Ah, travei Peraí, tô chamando, tô chamando aqui Ah, boa tarde Boa tarde Cara, eu adoro jogar de Warlord, cara É isso, isso, mira do meu nome Isso mesmo Aí depois morre, não sabe por quê Tá upando, Rafa? Um por cento Por cada mobada Mobada Cara, um por cento por cada mob tá ótimo Tô puxando uns trinta aqui Não, por cada mobada Aí meu amigo, é você que tá fazendo besteira Você é XP automático Eu tô upando de boa aqui Ah, não Peraí Antibot Vou vender 87 chavinhas Com aquele lixo ali Aí sim Antibot Não sou um robô Não, pô É Fox War Ah, eu desembolsei 26kk Muito bom, Rafa E farmei 30kk E eu ganhei um milhão Ah, umkk? Umkk Na sua cara Na sua cara Como é que é? As costas estão gritando Como assim, Rafa? Ai, ai Só preciso de mais um recipe Eu acho que o Thiago deveria criar um Anão Pra poder farmar Cadê você, Rafa? É o mob lixo que eu tenho, tô aqui Vermilhão o mob Acho que nem que tá spoiler Não pega não Espera o pá Ó, o spoiler pegou Peguei Blue Wolf Blue Wolf Guy Horrível Que é, cara? Deixa ela aí, cara Você tá aí, ainda não peguei Porque eu tô deixando aí Grita não, cara Pode sair já, cara Valeu? Tá aqui não Pô, vou vacilando, cara O gordo vem aqui me perturbar, velho Cadê o gordo pra farmar junto? O gordo não sabe jogar RPG, não Só sabe dar tiro Mal sabe dar tiro Cadê o gordo? Cadê o gordo? Cadê o gordo? Cadê o gordo? Meu sweeper não pega item Não tem nível É só você upar Aí Eu só quero aquele reciclo Eu tenho o material da Blue Wolf É, depois você vende É A mais cara era a bota ou era a luva? Você lembra? Da Dark Crystal Da Dark Crystal mais cara é a luva Tá Depois que pegar o outro scroll aqui Ah Vou Beleza Ah Tem um monte de gente aqui cara Ah não Eu quero formar em paz Ah 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 ABO Ai caraca Olha que coisa horrível Ele tá full C Olha que coisa horrível Olha isso aqui Full C Olha que coisa horrível Mas já volto Voltei Beleza Vou levar os monstros pra perto de você A anãzinha aqui ó Se ela vier roubar de novo Você mata ela Não, a anãzinha ali ó Não, perto do seu outro aqui Do seu papudo Ah Ai peguei o goldkeeper aqui Rafa Pera ai deixa eu bater nele primeiro Espera Isso, isso mesmo Certíssimo Eu falo pra ele esperar Ah não Vai lá Vai lá Tô pro seu lado Você poderia ajudar a matar mais vezes né Olha, matou rapidão Com o cara A anãzinha aqui do A anãzinha aqui tem coisa mais A unha e agora material mesmo o material tem que guardar e limite de stack de material no lineage não e não na verdade tem né só precisa saber qual é não tem eu já cheguei a comprar dois três bilhões de excesso não tem limite sempre tem um limite vai para mim é quase infinito cara vai juntar de 2kkk de animal boni é difícil não de animal boni não mas já senti ali não por exemplo falar de luz o limite é o mesmo do da adena 9kkk 99kkk quer dizer o que eu entendi é só juntar tudo isso de su shot e o aquele 56.000 bless de spirit shot s deve valer uma grana cara e mais ou menos e mais ou menos nada a gente deu uma sorte para cada um sei lá mas deu uma sorte do caramba para ter pego aquilo lá e depois eu paro para ver quantos caras estão comprando bless de spirit shot s acho que é 30 40k cada um cada um não pode ser muito cara o bg é quase 5k e eu falo para o cara quando eu tenho seu irmão papel não não precisa não precisa não precisa até porque os itens vem para o meu inventário não para o seu entendeu mas você mata mais rápido não relaxa já mato rápido para caramba aqui e eu tô tô vendo tô tomando nota dos itens estão droopando falando nisso deixa eu ver aqui o que nós temos por enquanto eu acho que aquele maluco ali ele tá muito no bote que maluco ou aquele mago ali bote não é com certeza não mas ele tá lottab ele tá cara hoje eu fui numa curva diferente de jogos que eu vou te contar ó eu fui desde aí dois joguei gerenciamento passei para o pub agora tô em mmo ó tá maravilha peguei ó se ela é de dar que cristo line line eu falei bom eu falei bom o senhor que não escutou o cursi cortou e aí é com ele mas eu falei ai cursi tá sacanagem e eu não sei agora o câncer é o câncer morreu é o câncer infelizmente nós temos 0,1 segundo silêncio pelo câncer pronto e na verdade já foi muito tempo bom o gol de keeper e depois eu levo aí relaxa não bate deixa que eu mato quando você chegar avisa não quando foram quando só sobrar o gol de keeper eu te aviso relaxa é minhas costas deixa eu ver pronto pode vir só sobrou ele só sobrou ele todos foram cara tava retando 12 12k também não, você tava retando 4k nele cara desapareceu aaaah mano, vou bater nesse anão aqui não, só pode dar dessa caralho anã querendo roubar meus mob esse pode e que você colocou Lineage 2 o nome do server é o original por que? essa porcaria ai é o original eu vou entrar de novo pra ver como é que tá provavelmente eu vou começar começa 84 já e 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 eu puxar que os móveis o cara quer vir para cima o cara e 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 Olha a nozinha aqui ó, que te deu KS, a Nórdica, né, a Nórdica? Hum, não. Eu acho que é, eu acho que é. Ó, ela tem mais ou menos um metro e vinte... Ih, peraí Rafa, peraí, fala. O que? Quando ele comentou, você só tem metade lá ao lado... Naquela joga de primeira sociedade de manhã... Ahn? O que tentou entrar aqui? Ahn? Ahn? Não, e agora? Não, e agora? Começa no comentário. Ahn? É, comentário muito profundo, né. O like. Ok, eu, 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 eu respondo depois... Aí mano, go-te que pá! Ahn? Onde? Aqui ó. Mori que pá! Não bate nele, por favor. Cadê? Cadê a Anã? Cadê a Anã? Isso, anda mesmo. Eu tô ligado como é que é isso aí. Cuidado que tu queres e a Anã pra cá. Só me, só mim da target. Posso bater já? Posso, beleza, então. Dá spawn nele, dá spawn nele. Usou um festival aqui ó Pera Agora sim, tô batendo em todo mundo É, eu adoro Adoro quando o target vem pro meu nome Adoro isso Você tá roubando meu Gold Keeper, cara Pera 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 Llevou um Titan Pera Pera de roubar meus Gold Deu 23 Swede e 2 Demon Sword É, é E os Gold Sei lá Sei lá Sei lá, né Rafa Sei lá, né Já vai com Foi pra você Já era, é meu É, né Tô vendo isso aí, viu Mano, o esquema é botar mais 3, 4 charra aqui, velho Para É Eu acho que quero gerar na PT, mano Pô, os caras tão do sacanagem Bota a linha ali na PT, mano Bota o vacilau na PT também Tá online Deixa eu ver Tá nada Já, já ficou off Já Não comente esses caras Oh, oh, oh Alpha e Buffalo Gold Keeper Leva lá Já tô aqui Ah, beleza Calma aí Chegando com ar não O Buffalo nem anda devagar, né Péssimo Eu acho que vou gerar A gente vai gerar O bicho Eu acho que vou gerar de novo Tô relogando Não, vai lá descansar, velho Você não precisa acordar assim, não é? Você não vai conseguir O pack não Tem 2 Gold Keeper, Rafa 2, 2 2 Gold Keeper 2 aqui, ó Pega o Taz de churro que tava morrendo primeiro Sim, já Já peguei morreu dá spoiler nele ah peguei peguei dá spoiler nesse não mostrou aqui que você pegou o sweep falhou o sweep é mas eu puxei o morreu olha lá peguei meu deus é da hora bicho olha só eu ali e o rafa conseguimos colocar sete gente sete pessoas na pt cara sete lembro que ele abriu dois ali eu abri dois aqui o rafa abriu três eu pegava ar que ele deixava assim f1 pronto tava atacando e e e e e e olha o gk aqui gk aqui perto do mago perto do mago e 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 Provavelmente ela já não tem mais nada pra fazer, né? Eu acho que ela nem deu uma paritena aqui, só dá comida mesmo pro beat, por causa do nível. Tá me batendo, velho. Eu não. Foi o... Foi... Foi aoi. Foi aoi. Tá indo pra onde, velho? Calma aí, cara. Eu vou puxar aqui os búfalos. Server abriu quando? Há quatro anos atrás. Não, não tô brincando e não teve grande opening. Manda TS aí. Nós não usamos TS, nós usamos Twitch. E também não ficamos em cal... Com... Pessoas novas no nosso canal. Por motivos de Family Friend. E outros motivos também. Mas enfim, boa noite seja bem-vindo. Servidores do L2 Warland, tá? Cadê o Gold Keeper? Ele tá no meu target. Ele tá no meu target. Eu não consigo bater. Cadê? Aí já já ele aparece. Aí, apareceu. Pronto. Ele tá no meu target. Vai, 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 vai. Mata ele. Eu quero três críticos. Rafa, ativa o seu shot. Pode ser esse. Tá achando que eu sou o Thiago? O Thiago jogando de vaga sem seu shot. É muito bom, cara. Flip, slip, slip. Pegou nem... Molten Hard... Não tá pegando nada. Não, é incrível. E aí, já, irmão. É incrível. O Rafa vem aqui só pra pegar os meus Golds, cara. Taca o teu nome não, cara. Ah, sim. É Gold. Aí, eu vou ali embaixo. Dar uma olhada nos modos. Se tem que ver se tem algum Gold. Aham. Olha, peguei o design do Helm da Blue Wolf. Tem que dropar o Helm. Só que eu acho que o Helm da Blue Wolf não dropa aqui. Sim. 4 anos. Rapaz, ficar pedindo pra baixar o aplicativo e lá nem consigo entrar por não ter o convite. Não vai ser mudou de... Mudou de profile, cara? Tenta... Tenta ficar online. Deixa eu ver se você aparece online lá no clã. Por que credo? Por que que... Por que que deu o deny na mensagem? Ele só falou 4 anos. Que é o tempo do servidor. Não dá pra você bater? Ah, tá assinado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Jaimin. Putichu. Ahn... Você tá offline, Nijane. Ahn... Você tá offline, Nijane. Ahn... Você tá offline, Nijane. Pronto. Coloquei de novo. Tenta lá entrar. Não, não, não. 4 anos o servidor tá no ar. Peraí. Já sabe fazer BSSA? Não, não tem o nível pra isso. Não, mas você tem o Recip já? Ahn... Eu acho que... B, S, S, A? Não. Só S, A. Breater, Blessed Spirit Shot, A. Não, cara. O Blessed Spirit Shot, não. Agora, o Spirit Shot tem. Eu tenho um Recip aqui, velho. Não, depois você passa. Eu olhei lá, o Jaime. Cara, faz login. Falou ali, ó. Se você já faz parte dele, faz login. Tô levando o GK, hein. Tá, beleza. Vocês é tudo doido. É... Por quê? Eu não gosto de ficar perdendo o meu progresso, porque o servidor tá de sacanagem e quer fazer um Grand Opening falando que vai aparecer 5 mil pessoas e aparece 5. Ah, o GK tá aqui no Mago. Tá indo lá no Papo. Vou jogar, ó. Aí, o GK. Sim, é Low Mid. Oh, os cara não tão jogando em servidor classic de 3X? Isso é doido. Cadê? Cadê? Aqui, ó. É que ele é muito devagar. O Búfalo. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Eu acho que eu tomei DC com magro Esquece do antibote viu Não Mas antibote não Ah não desbugou Deu só lag mesmo Ai mano vacilar Vacilar ta ai Vacilar Na PT não que a PT é muito petista Ta no grupo Ah não é o grupo Vou virar presidente do Brasil A gente precisa ter 9 na PT Só não pode ter 10 na PT Ai a conta eu não posso contar do dedo Tô muito louco cara Mano você tem coragem de zoar um ex-presidente do Brasil cara Só porque ele pegou o piano de cara Imagina ele tocando piano Eu acho que vai ficar faltando nota velho Vai ter que ser algo especial pra ele Ai meu Deus Ele sempre só rouba até 9 milhões É ele pode roubar 10 que ele não sabe contar Ai meu Deus Crueldade com o analfabeto ai que quer lascar com o país Não mas assim Ele só sabe contar até 9 por causa da quantidade de dedos Se ele tivesse dado de um dedo ele não sabia nem contar velho É pois é Mas ele foi presidente do Brasil cara Tô louco É um bando de analfabetos que votou um bando de analfabetos Que votou um analfabeto Eu tô muito orgulho disso cara Eu tô orgulho Eu não coloquei ele lá Eu não coloquei ele Mano tô tão orgulhoso cara Um analfabeto sendo presidente do Brasil Olha que da hora Relaxa O próximo vai melhorar Tomarem Mano os bichos aqui não tem nem vida cara Parece que eles tem HP negativo É porque tá costumado matar com 2x e tal Ô mano você roubou meus gold Ué já era Tô achando Hum Quero ver aqueles 10% pro clã Viu Eu tenho 10 gold 10% ou 1 gold Não 10% de todo o dinheiro É filhão pelo menos é melhor que umas igrejas aí Que pede 20, 30 O que você fez isso? Sem cacá O que você fechou? O que? E aí? E aí? Tá meio alto? Tá Então vou falar mais porque ainda não sou 10 horas O que você fez isso? Mano o buff tá acabando Mano eu tenho 39 minutos de buff Você vai ficar ai e você vai gostar Eu tenho 50 segundos de buff Eu quero que o senhor Se lasque Já falei Já estou dando DP já! Não, não! Vem aqui! Mais uma leva! Pera aí! Vem aqui! Não tem velho! Aperta ESC! Não, não dá! Não tem tempo pra isso! O mago está aqui! Papudo? Isso é nome? O Tuca! Seu nome é o Tuca! Ao contrário! depois a gente queria uma relaxa e não 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 bate não bate não bate Rafa eu mole eu tô falando tô fazendo conta aqui por é que ela só dropou o receio o grupo agora já era necrópolis o cara você não pode dar se ele dá TP ele vai para a flora e a porque ele fica com pecar e isso mano que ele lá que ela vai tocar aí com certeza agora lá e para de bater na mesa por favor o que é porque você nossa faltou a mãozinha para trás e que nível que tá só não é 58 o cara precisa pegar o é isso aqui e a É... Correio Elegante? O que é que faço o que é? Teclado mecânico. O vacilão tá matando, velho? Tá nada, tá parado, tá estagnado no... Ah, beleza, gente. Tá estagnado no nível. Não, tá 35, vai tirando. Almoço de 40. Bom, meu amigo. Eu cansei. Sério. Tá difícil. Mas eu continuo. Peguei o recipiente da Elemental Suor de 60%. Uma print. Ó... E Elemental Suor, ela é o quê? Ela é equivalente a... Lilline? Tal? Eu não lembro dele. Pra mim é GRID B essa porcaria. Eu acho que eu lembro dela, só não lembro qual é a GRID. Ela é A. Hum... Não, quer dizer... Ah... Ah, esse cara aqui ó, o Deluxe K. 300K, o cara tá comprando uma GRID 7. Nem ferrando. E... E... E, assim, a... E... 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 É... E... 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 só serve para a Spell Singer a arma de luz, gente ah, mesmo assim, a Akumen para a Spell Singer é bom não, a Spell Singer, sem Akumen na arma, já tem mais cast speed que um Spell Roller ok, então ó, deixa eu ver aqui a mina tá vendendo BSSS tá vendendo 4 mil AD nas cada, nós temos 50 mil quanto sairia? 225 milhões ah, não vale muito a pena vendendo é mais fácil ficar né a mina tá de Nightmare pra Mago Spell Roller um cajado S meu Deus credo pode ser também serve também serve o que? não é ruim não cara é péssimo comparado a ai cara, na moral tenta dropar tenta dar Spoil nos bichos que por favor dropa Talon Blade vou fazer aquele depósito agora vamos lá vamos lá vou ficar um tempinho aqui viu e olha vai precisar fazer Damascus? não né? sei lá sei lá eu sei que já dá pra fazer o Sulbol já tem tanto Steve ah é, eu peguei o recipe da Branch of the Mother Tree cara também é o cajado A é o cajado A é o cajado A não é o cajado A vai dar só em Power olha olha eu peguei o espírito do shot A agora dropei tanta flecha A perai nossa, eu me desliguei agora, peraí, tá, tá certo Blue Wolf, Gators nossa, quanto recipe só isso? é sério mesmo? agora vamos vender vamos ver quanto a gente consegue, eu acho que os dois KK a gente consegue não consegue nada olha que coisa horrível credo, não conseguiu, foi nada caramba, farmei, 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 não farmei, foi nada beleza por que você está escrevendo isso? olha, eu vou sem falar para ela ok muito boa essa piada eu vou fazer o jogo eu vou fazer o jogo E aí Torres, boa noite. Não, foi boa. Eu vou bater um X1. Quer? Lógico que não. Ah, você quer bater X1 então? Barrado ela. Não. Você tá flag, não pode bater do ela. Flag? Calma, espera eu sair flag. Eu saí daqui também, né? Eu ir só não, bora. Ah, você tá com joinha, né? Ganhar. Ah, você tá com joinha. Nossa, cara. Esse argumento de effect aqui que eu coloquei é horrível, cara. Eu coloquei nele. Massimo HP, CP recovery e a chance de aumentar minha evasão quando eu tomar dano. Nossa. É, uma bodega. Cadê o PVP, mano? Pra quê PVP? Eles vão usar o quê, mano? Parabéns. Parabéns. Quanto de vida? Você me deixou faltando 35%. Joia faz diferença. As minhas joias... É uma B, a da Mantite. São duas B da Mantite e três C. Não, peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pronto. Dois hit. Dois hit. Dois hit, tá certo? Vai ser... Não, não, mas tem que ser assim, ó. Você tem que estar de S, completo, encantado, tudo e falar. Dois hit. Os caras insistem em usar Arcana Mace, né, cara? É boa, pô. Não gosto, não. Olha, um Orc de Fist S, Draconic. Primeira vez que eu vejo você nesse servidor. Ah, um God Keep aqui, ó. Bota ele, bota ele. Cara, e esses Enchant C, cara? Tá pra Enchantar o tipo de Enchant C, mano. Calma aí, Rafa. Quebra não. Pega esse Enchant A depois. Coloca na Dark Crystal. Pra notar mais dois. Sabia que esse servidor tem skin? Uhum. Já viu o preço da skin? Não. Uma dolheta. Um dólar? Acho que é um dólar. Tá escrito um. Ah, deve ser em euro. O servidor aqui é euro. Euro? Ah. Quase seis reais. Calma, Rafa. Não é tudo isso, não. Eu sei. É o quê? Quatro e pouco, né? Por aí. Três mil e oitocentos de gold. Me diz aí os status da sua... Da sua magra. Nem tô logado com ela. Ó, eu tenho 28... Ki... Cinco, cara. Então, o cara, ela compra. Três mil e oitocentos de cada um. Não posso aprender, né? Agora vamos ver. Se eu quiser logar, não, pra pegar os incluídos, o material dela pra logar. Não, não. Não, não. Fazer o... E aí, mano? Tá preparado pra amanhã jogar o gote? Lançamento? Sei lá, viu? Nossa, dá pra criar muito Vanish of Purit. Cada criação é uma travada. 78 Vanish of Purit é o necessário pra você criar uma... Uma Valhalla. Dois mil e oitocentos de cada um. Minha account manager. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Ih, precisa de Crafted Leader, cara. Galera. Ah, não posso fazer. Saco. Eu acho que eu já posso completar uma Blue Wolf. Só preciso do Recife. Ah, mas 60%? Cara, eu já tenho... Nossa Senhora. Já tem praticamente tudo do Shield. Do Dark Crystal. Só falta o Recife. E nós fizemos conseguir, na verdade. Ah, peraí. Cooks. Então vamos lá. Sintetic Coke. Cadê? Ixi. Ok. Ah, Shopping. Cadê minhas moedinhas de ouro? Vamos fazer um escudo pro Rafa. B. Shopping. Gold Recife. Recife 60% do A. É, eu só queria saber cadê essa porcaria. Qual é? O le... O le... Pronto. Vamos lá, Rafa. Onde? Falhou. O que que se fez? Tentei criar o Dark Crystal Shield. Nossa. É, falhou. Material pra caramba que foi embora. Não, pior que não vai muito, não. Daí você gastou com o último, foi. Eu gastei 600. Tem mais um recipe ainda. Lincou pra dois. Opa, boa noite. O que eu preciso é sintética e coke. Pra isso eu preciso de coke. Ah, é o coke. Nossa senhora. Eu esqueci que nem dá pra fazer coke, né? É só com coke e charcoal. Eu tenho uma porrada aqui. Isso. Pronto, conseguimos. É só pegar agora o Enchant of the Mamun. E pronto. Já tem o Shield Dark Crystal. E o Blacksmith of Mamun não tá em direita. Não vai nem procurar. Pronto. Aí, viu? Aí, ó. Viu? Viu? Aí, ó. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O que que eu tenho da Blue Wolf aqui mesmo? Avadon. Ah, Carmian, 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 Carmian. Blue Wolf Light Armor. O Blacksmith of the Mamun giram. Acabou de spawnar e giram. Eu tô vendo um monte de cara high level aí do lá. Se bobear, ela spawnou aqui. Não entendi. O que que esses caras tão fazendo? Ah, ele ali. Tá bom. Vai. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai precisar também. Isso é só o Enchantia Deno. Se for o Enchantia Deno, beleza. Eu tenho 6 milhões aqui. Aí você já pode usar esse Shield, já. Ó, o Avadon dá 216 e 20. Ele dá 243 e 20. É, tá muito mais fácil fazer as coisas B. E encantar até mais 3. Muito mais fácil. Muito mais fácil. É, tá muito mais fácil. É, tá muito mais fácil. É, tá muito mais fácil. Nossa, é tão caro. Meu Deus. Pronto, Rafa, tá aqui. Esse Shield. Sim. Aí sim. Eu vou criar Light Armor, Blue Wolf mesmo. Claro, uma calça Dark Crystal Light, mais 6, um KKK e meio. Nossa, Light. A Light. A Calça. Eu tenho 3 dessa aqui do Inventado. Só porque tá mais 6. Hã? Só porque tá mais 6. Pois é. Pronto. Pronto. Cara, tem uma Talon Heavy. Quase que inteira aqui, ó. Talon Letter Armor. Tem 2 Talon Letter Armor. Tem 3 Talon Letter Armor, cara. E a gente tem 2 conjuntos inteiros da Dark Crystal Breastplate. Tá bom. Caraca, nós temos quase todo o conjunto da Dark Crystal. Eu não, eu vou quebrar essa porcaria e transformar em... Em... Em cristal. Nossa, essa porção que deixa a cabeça grande é... É... É no mínimo ridículo. Bom pessoal, a gente vai ficar hoje por aqui mais cedo. Tá? Vamos ter que acordar mais cedo ainda. Então, muito obrigado a todos. Boa noite, bom descanso. Qualquer coisa que você sabe nos encontrar. Pra quem está aí no YouTube, não esqueçam de lives diários da Twitch, tá? Então, novamente, muito obrigado. E até a próxima. Fui.